Ora, a oferta de eletrodomésticos inteligentes é cada vez maior. Se nós formos a uma Vorten, uma FNAC, uma Rádio Popular, cada vez as prateleiras estão com mais eletrodomésticos inteligentes e que nos ajudam de muitas maneiras. Quer seja controlados dentro ou fora de casa, quer seja porque estão ligados ao vosso Wi-Fi ou ao Bluetooth do smartphone, quer seja porque são controlados pelo smartphone ou pela assistente. Existem muitas hipóteses. No vídeo de hoje trago-vos um desumidificador conectado e a minha intenção não é mostrá-lo enquanto produto, não é irmos falar das suas características. É nós percebermos as funcionalidades que ele tem, o que é que ele já faz a nível inteligente e conectado para percebermos para onde caminha o futuro deste tipo de eletrodomésticos. Estão interessados? Vamos descobrir mais já a seguir. Boas pessoal, eu sou o André e hoje vamos falar de eletrodomésticos inteligentes e vamos utilizar aqui este desumidificador da Princess. Primeiro, devo-vos dizer uma coisa. Quando um de nós recebe uma chamada da irmã e diz olha, eu tenho um desumidificador inteligente que tu podes testar no canal, algo nós já estamos a fazer bem. O que é que não fizemos bem foi que neste caso quem nos ligou a emprestar o desumidificador não foi a irmã, foi o cunhado. Portanto, temos de trabalhar aqui ainda um bocado a parte da irmã para ela perceber que quando tem um eletrodoméstico inteligente deve mandá-lo para o canal e para o irmão poder testar. Como eu estava a dizer, o meu cunhado emprestou-me o desumidificador deles que eles compraram há dias, eu abri-o, eu estive aqui a fazer o unboxing, estive já a fazer uns testes e a minha intenção, como eu disse, eu já fiz outro tipo de produtos inteligentes. Se quiserem, tem aqui em cima um purificador de ar da Roventa para poderem ver. Já fiz outro tipo de eletrodomésticos inteligentes. A minha intenção não é falar dele em concreto. Ele faz aquelas funcionalidades todas de um desumidificador, extrai a umidade para dentro dele. Simples. Depois existe em versões de 20 ou de 30 litros e até é capaz de existirem mais. Não é essa a intenção. O que eu vos vou falar é das funcionalidades que ele tem aqui no display em cima e o que é que nós podemos fazer na aplicação. E depois, no final, trocarmos aqui umas bolas relativamente a este tipo de funcionalidades. Passando então à parte das funcionalidades, temos aqui na parte da frente um ecrã. Ecrã este que vai permitir que vocês vejam a informação principal do vosso desumidificador. Por exemplo, quando estão no sofá. Se eu estiver sentado no sofá, não vou ver esta parte de cima. Não vou ver a informação que lá está. E isto, para além de dar aquele aspecto techy ao desumidificador, é muito fixe nós estarmos no sofá e ao longe conseguirmos ver a informação da umidade que está no ar. Para além disso, ele tem aqui em cima um painel de funcionalidades em que vocês têm vários botões e várias funcionalidades. Eu vou agora passar muito rapidamente por eles para que vocês possam perceber todas as hipóteses que existem do desumidificador, tudo o que ele faz e nós depois percebermos quais destas funcionalidades é que passam para a aplicação. E se, a nível do ser conectado, se passa 100% a ser conectado na app. Portanto, vamos lá. Como podemos ver, ele tem o botão do on e do off. Isto é o normal em todos os eletrodomésticos. Depois tem o botão do bloqueio para as crianças em que vocês pressionam durante 6 segundos e ele bloqueia o painel tátil todo em cima. O painel não é tátil, é simplesmente de botões embutidos, mas ele está protegido, por exemplo, contra água ou contra líquidos. Aqui à direita temos o botão que o vai fazer ligar o Wi-Fi. Vocês mantêm-o pressionados e ele surge no ar em termos do Wi-Fi. Ele passa a ser como se fosse um dispositivo Wi-Fi ao qual vocês vão ligar o smartphone e ao qual depois ele vai estar disponível para se ligar ao Wi-Fi da vossa casa. Depois temos os normais botões que nos levam a alterar os modos dele. Isto é tudo normal. Temos o botão para subir ou baixar a umidade desejada. Temos ainda um painel com identificação em números, um bocado idêntico ao painel aqui da parte da frente. Temos um painel que nos identifica a umidade que está no ar ou quando nós clicamos aqui no mais e no menos dá-nos a identificação da umidade que nós estamos a desejar ao clicar naqueles botões. Depois temos também luzes identificadoras que nos vão dar a identificação do estado dele. Por exemplo, se ele já estiver cheio, esta luz vai acender. Temos ainda a hipótese de escolher se queremos a ventoinha em modo a puxar em modo high ou em modo low em que a ventoinha vai estar a mais fraca. Podemos alterar isto tudo aqui diretamente. Temos também o botão do timer em que nos permite que nós, quando ele está desligado, clicamos e damos a indicação a ele daqui a quanto tempo é que ele se vai ligar ou se ele, neste caso, estiver ligado, clicamos e damos a indicação daqui a quanto tempo é que ele se vai desligar. E depois temos também o botão que nos dá a indicação se queremos que aquela patilha que ele tem aqui em cima que levante ou não durante o processo de zoomificação. E agora que já vos falei aqui das diferentes funcionalidades que ele tem, o que é que ele nos permite fazer, vamos agora então ver no smartphone quais destas funcionalidades é que estão disponíveis. Para tal, temos que fazer aqui uma pequena troca. Ora, já aqui temos então o smartphone, vamos lá então aqui falar um bocadinho da parte mais conectada do zoomificador. Tudo o que eu fizer aqui, eu vou colocar aqui de lado para que vocês possam acompanhar e ver também. Relativamente à maneira dele ligar ao vosso Wi-Fi, é o normal. Vocês ligam a aplicação, vão-se ligar a ele enquanto Wi-Fi, ele vai estar como se fosse uma rede Wi-Fi, vocês ligam-se e depois dizem para ele se ligar à vossa rede. Até aí tudo tranquilo funciona como a maior parte dos objetos conectados. Depois, para ele funcionar, nós temos aqui uma aplicação, vou voltar atrás, nós temos aqui uma aplicação que é o Climate. E é a partir dela que nós vamos controlar todo o dispositivo. Nós temos aqui, para vocês poderem ver, se eu clicar aqui eu não tenho outro eletrodoméstico, só tenho este. Depois, temos aqui a temperatura, ou neste caso a umidade, temos a informação da temperatura, temos a umidade e ele diz-nos quanto é que está a nau e quanto é que é o desejado. Por exemplo, neste momento, o 70 é o desejado. Não, está a 67 de umidade. Eu posso, aqueles botões que nós tínhamos então na parte de cima dele, basicamente tínhamos o mais e o menos, aqui nós não temos o mais e o menos, podemos fazer a partir desta rodinha. Esta roda é muito mais prática porque em vez de eu ter que estar a clicar, a clicar, a clicar, eu, se quiser muito menos, puxo até cá abaixo e, como vocês viram, ele passa para os 35. Funcionalidade do temporizador também tem. Se eu clicar aqui em Timer, eu posso definir daqui a quanto tempo e é muito mais fácil do que eu estar a dar x toques até aquilo passar para o número de horas que eu quero. Portanto, em termos de funcionalidade aqui também é muito mais fácil. Depois, o modo de zoomificação também existe aqui. Eu posso escolher se quero desumidificar, se quero em modo automático para ele gerir não só a desumidificação como também a temperatura. Pode ser em modo contínuo, pode ser em modo de lavandaria ou pode ser em modo só de ventoinha. Temos os modos todos aqui e, na minha opinião, ele funciona muito melhor a partir daqui do que nós estarmos a clicar e parece-me existir aqui mais modos do que na parte de cima do desumidificador. Depois, continuando, temos então aqui a velocidade da ventoinha e aqui, clicando Hello e Hi, é exatamente o mesmo que do outro lado. Depois, temos também aqui a funcionalidade dele poder subir ou baixar aquela parte de cima e vocês também, clicando, fica Off. Se voltarem a clicar, fica On. Até aqui, tudo normal. Relativamente também aqui à parte do bloqueio para crianças. É muito mais prático porque vocês bloqueiam no smartphone e fica bloqueado. Lá vocês têm que estar a carregar durante 6 segundos e aquilo é muito tempo. E vocês ficam e esperam. Aqui é muito mais prático e permite que vocês bloqueiem logo. Portanto, assim, falando assim por alto, relativamente às funcionalidades dele a nível do smartphone, parece-me que existem praticamente todas. Portanto, o que é que eu prefiro? Smartphone ou utilizá-lo diretamente naquele painel de cima? Sem dúvida que eu prefiro o smartphone. E agora, falando aqui um bocadinho, então, deste tipo de eletrodomésticos, de eletrodomésticos inteligentes e do que é que é o presente e do que é que será o futuro deste tipo de eletrodomésticos. Porque esta é uma grande dúvida que nós temos agora e comprar eletrodomésticos hoje pode ser sempre um bocado ingrato porque amanhã vai sair um que é inteligente. E quando eu digo um que é inteligente, nós temos que ter atenção aqui a dois termos. Primeiro, isto não é um eletrodoméstico inteligente. E não estou a falar do meu smartphone, estou a falar do zoomificador. Não é um eletrodoméstico inteligente. É sim um eletrodoméstico conectado. Porque ele tem uma app a partir do qual nós o podemos controlar. E, na minha opinião, funciona muito melhor do que aquele painel que ele tem em cima. Sem dúvida nenhuma que é muito mais fácil eu pegar no meu smartphone quer esteja aqui, quer esteja na cama, quer esteja onde me apetecer. Imaginem que eu me esqueci de o ligar e quero ligá-lo. Não tem que me levantar e não tem que vir desligar. Simplesmente pego no smartphone, dou a indicação e a liga. O que significa, lá está, que o eletrodoméstico é conectado. Portanto, aqui não podem existir dúvidas porque quando vocês forem comprar os vossos e quando estiverem a comprar eletrodomésticos, isto é uma das coisas que têm que ter noção. Já o eletrodoméstico inteligente, por sua vez, tem outro tipo de funcionalidades extra que, na minha opinião, podem ser melhores, podem ser ou não ser, consoante o que vocês querem. Por exemplo, um exemplo de um eletrodoméstico que já existe em inteligente, temos, por exemplo, a máquina de café da Nespresso. Já existe uma máquina de café da Nespresso que vos faz uma compra automática, ela faz uma contagem à medida que vocês vão fazendo as utilizações do café. E ela o que vai fazer é uma contagem dessas cápsulas e faz-vos a compra automaticamente. Quando o café ou esgota ou está ali perto do fim, e vocês definem isso tudo, vocês definem. Quando eu tiver a 5 cafés do fim, tu fazes uma compra automática de X. Claro, ele tem que aprender convosco, ele tem que aprender com alguma coisa. Esta é a grande premissa de um eletrodoméstico inteligente. Ele tem que aprender uma ordem inicial. Não é vocês põem-no lá e ele começa a trabalhar sozinho. A questão é que ele aprende com os vossos gostos e com aquilo que vocês vão fazendo. E como eu estava a dar o exemplo, um eletrodoméstico inteligente, como é o caso da máquina de café, vai encomendar de forma automática as cápsulas quando elas já estão a acabar. Quem quiser, eu já fiz também aqui um vídeo sobre uma máquina de café conectada. Podem ver também esse vídeo aqui em cima. Mas lá está, como eu disse, é conectada, não é totalmente inteligente. Qual é que era uma possível funcionalidade de um desumidificador inteligente? Seria ele, assim que começa a perceber a temperatura a que vocês gostam da casa, ou a umidade a que vocês gostam da casa, ele começar a antecipar-se e começar aqui a fazer uma previsão da temperatura e da umidade que vocês querem. E aqui sim ele já era inteligente, porque ele já aprendeu com a vossa utilização. Eu tenho um eletrodoméstico que não é eletrodoméstico, é um controlador do meu aquecimento central, que é da Nest. Para quem quiser, também vou deixar o vídeo aqui em cima, hoje vendo aqui os meus vídeos todos. Mas basicamente o que eu estava a dizer é que o Nest controla-me de forma inteligente ou a temperatura da casa. Ele sabe a temperatura que eu gosto da casa, principalmente se for de dia, se for de noite. Ele sabe se está alguém em casa ou não, por nós passarmos à frente dele ou etc. Ele vai perceber se nós estamos em casa sim ou não, se vale a pena estar-se a ligar ou se não vale a pena estar a ligar. Se é durante a semana ou se é fim de semana. Ele sabe que durante a semana nós normalmente às x horas não estamos em casa. Portanto, a essa hora ele não necessita de estar a aquecer a casa. E isto sim, o Nest vai fazer uma gestão inteligente do nosso sistema de aquecimento. E isso estamos a falar de um eletrodoméstico que é inteligente. E a minha ideia com este tipo de vídeo era apenas começarmos aqui a trocar umas bolas porque eu acho mesmo que o futuro e o presente dos eletrodomésticos e da tecnologia, pelo menos na parte da smart home, ainda está muito estranho. Nós temos três tipos de eletrodomésticos ao mesmo tempo. Os tradicionais, que funcionam pelo botão. Os conectados, como este que nós vimos e que eu já vos falei. e temos os inteligentes, qual deles é o ideal para comprar neste momento? Ninguém me diz ou existem certos tipos de eletrodomésticos que eu se calhar não vou comprar nem o conectado nem o inteligente porque não me vão acrescentar nada. E então, como aconteceu por exemplo com a minha máquina da loiça, avariou, ainda não existe nem um conectado nem o inteligente que valha a pena. Eu comprei uma tradicional. E lá está, nós temos sempre que ver o estado em que eles estão e o amanhã daquele tipo de eletrodoméstico para vermos se efetivamente vale a pena gastar este dinheiro ou não. Por exemplo, para mim, um exemplo de um eletrodoméstico inteligente aplicando-se, tirando o exemplo da máquina de café que já disse que não acho que seja assim tão inteligente podia ser, por exemplo, uma televisão inteligente. Como é que nós podemos transformá-la numa coisa inteligente? Ela saber a hora a que vocês gostam de ver televisão e só se ligar a essa hora. E se, por exemplo, se tiver reconhecimento facial ou quando ela vê o reconhecimento facial e vocês aparecem, ela poder mudar o canal. E ela saber que estão vocês e está a vossa mulher àquela hora ela saber que vocês querem determinado programa. Isto seria o ideal e elas poderem começar a funcionar de forma autónoma sem outro tipo de aparelhos, por exemplo, com as assistentes. Eu dizer, ok, não sei quem, muda-me o canal para X. Eu acho que isto era o ideal e isto sim são eletrodomésticos inteligentes. E nesta altura será quando vale a pena nós apostarmos nos eletrodomésticos. Aqui eu acho que vai ser sempre este ponto de embreagem de compra ou não compra é com base no quão desenvolvida está a tecnologia inteligente. Acho que nunca vai haver 100% desenvolvida porque vão sempre aparecendo novas funcionalidades e vão existindo cada vez mais necessidades que nós hoje nem sequer ainda temos. Aqui há um tempo atrás, se nos dissessem que a televisão com um pequeno receptor de infravermelhos iria se mudar sozinha se eu pedisse por voz a maior parte das pessoas não acreditava e dizia não, isso a televisão eu tenho o comando porque no tempo dos meus avós íamos lá clicar no botão. Portanto, as necessidades estão a aumentar e com isso também a própria tecnologia vai sempre crescer e nunca vai estar 100% desenvolvida. Mas digam-me vocês o que é que acham. Digam-me na caixa de comentários se comprariam a maior parte dos eletrodomésticos tradicionais ou se comprariam os conectáveis e não consideram ainda os inteligentes por serem muito caros. Digam-me o que é que vocês acham porque acho que este conceito de comunidade e de nós irmos partilhando vai ser muito importante para começarmos a tomar até as nossas próprias decisões. E relativamente ao vídeo de hoje eu acho que não há mesmo mais nada para dizer. já está aqui tudo muito explicado e não quero torná-lo mais chato. Se gostaram, já sabem, o like lá em baixo e se ainda não subscreveram o canal subscrevam, ativem as notificações para quando não lançar um vídeo vocês serem os primeiros a receber. Da minha parte, por hoje é tudo. Até à próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri